E agora com vocês, minha linda filha, Maria Isabel, grande amor que eu carrego em meu coração andando de patins na casa da sua sobrinha Luísa Ei Luísa! Vem cá Luísa! Daqui a pouco é Luísa também Luísa que correu pra lá, ela é campeã judoca Escondeu-se ali, olha lá, escondida, Luísa São duas lindas, maravilhosas filhas Olha a outra filha, número linda que tá ali, ó Aquela ali é minha filha linda, minha filha número 3 Essa aqui é a número 2 Cada uma mais linda do que a outra e mais inteligente E esse aqui é o... Mike, o... Mike, o... Mike E aí Mike, beleza? Beleza? Olha ali, olha ela Olha que linda! Olha que linda minha filha número 3 Vem cá filha número 3 Vai lá filha, vai lá filha, filha número 2 Maria Isabel, um grande amor que eu carrego no meu coração E Luísa, outro grande amor da minha vida Tá com vagonha Olha a campeã de judoca Olha a outra campeãzinha ali, olha só É Luísa, é Luísa, é bonita e é bonita Mas é Luísa e também a Maria Isabel Ela é uma linda filha de Papai do Céu O que é, o que é minhas filhas e a vida Ai, 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 ela é maravilha, ela é sentimento É alegria, é amor, é todo tempo É minha filha Maria Isabel e Luísa Porque cai e levanta, meu amor Porque tem a proteção de nosso senhor Porque cai e bate a poeira e levanta, meu amor Porque tem a proteção de nosso senhor Mas e a vida? Não foi nada, né, Fia? Linda e maravilhosa E até nosso Mike, 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 Mike Vem cá, Mike Ei, Mike Agora falando um tchau pra todo mundo Tchau, beijo Tchau, beijo Se inscreve no canal, ative o sininho Compartilhe com todos os seus amigos E um Feliz Natal E um Feliz Natal pra todos Pra todo mundo E agora, Luísa, fala Luísa Campeão Judoca Fala Judoca É, campeã É, campeã É, campeã É, campeãzinha Campeãozinha Campeãozinha É muito É linda, linda, linda Se inscreve no canal Tchau pra vocês, meus amores Tchau, tchau Se inscreve no canal Fala tchau, meu anjinho Fala tchau, tchau Olha, Marcos também querendo ali Aparecer um pouco Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve E Mike também se inscreve no canal Mike Mike fala Se inscreve no canal Compartilhe com os amigos Que eu também tô aqui No canal De meu Meu pai Eita, Mike Eita, Mike Eita, Mike Tá no canal do pai, vi Esse aqui é o outro filho É o Mike Tchau, Mike Tchau pra todo mundo Um grande abraço Um beijo no coração de cada um E um feliz Natal E um próspero ano novo Para todos Que Deus Todo-Poderoso Ilumine o coração De cada um Saúde, paz Sabedoria Paz e amor Paz e amor